Salve, salve, produtor! Eduardo Olhiato aqui nessa aula. Eu quero te ensinar vários ritmos diferentes de baselines que servem tanto para Melodic Tecno, como também para Prog Trens, Trens, esses trens mais modernos, Progzera mais moderna. Eu vou falar de vários tipos de baselines aqui, algumas mais convencionais, outras menos convencionais. Um dos vídeos mais vistos do meu canal foi quando eu criei diferentes padrões de baselines utilizados no Psy Trens, na época, no Prog Trens, não lembro, nos primeiros vídeos aqui, lá para 2015. Esse é um dos vídeos que mais tiveram acessos até hoje, muito antigo, muito tosco, eu acho que eu até já tirei do ar. Hoje é hora de dar um revamp nesse conteúdo e a gente vai falar sobre vários tipos de baixos aqui. Eu não quero me ater a dois ou três, eu quero passar por vários aqui, o máximo que eu puder, de grooves de baselines diferentes para você se inspirar e criar baixos mais interessantes aí nas suas músicas. Então, let's go, rapaziada! Primeiro baixo que eu quero te mostrar aqui é um pouco convencional, ele é muito utilizado no Trens, principalmente o Eurotrens, e ele é um tipo de bass rolling. Olha só, o baixo rolling, ele é um baixo 1 para 16, geralmente a gente não toca essa primeira nota aqui no Psy Trens, ou pode tocar no Melodic Tecno, eu vejo a galera usando mais a primeira nota aqui, no entanto, com um LFO 2, um side chain bem agressivo, para que essa primeira nota fique quase imperceptível. Não que você não possa fazer isso no Trens também, são técnicas e técnicas. Esse seria um rolling, ele está com um delayzinho aqui, no canal de retorno. Mas o que a gente vai fazer aqui, para ele ficar mais interessante? A gente vai tocar algumas notas, uma oitava acima, ele vai ficar assim, ó. Esse aqui é um baixo que está no meu banco de presets novo, Melodic Tecno 4 Serum, volume 2, aliás, todos eles aqui. Esse é o Bass Ignitum. Interessante, né? Esse aqui eu chamo de baixo sincopado, e é um baixo muito utilizado no Prog Trens, no Zenonesc, no Prog Dark. É um baixo que vai valorizar regiões menos acentuadas aqui do nosso compasso, tá? Então, aqui entre um kick e outro, tem um quarto de nota, né? Essa nota aqui, por exemplo, é uma nota mais acentuada, assim como essa aqui, tá? Já na segunda casinha e na quarta casinha, são regiões menos acentuadas ritmicamente. Então, eu posso ter, por exemplo, aqui, ó, pode ver que eu valorizo muito as regiões menos acentuadas. Só em alguns momentos eu vou ter umas notas offbeat aqui. Deixa eu dar um control. Eu vou ter algumas notas offbeat em alguns momentos aqui. Então, esse baixo, ele é bem interessante. Ele é mais gruvão, ó. Mais rebolation, né? É da hora esse baixo. É o baixo que eu mais gosto. Também é um presetão aqui do nosso banco, e ele tá com automações aqui, ó, nos macros. No cutoff. Uma automaçãozinha, onde mais tem... No pitch bend também, no final da... Aqui no final, ele tem uma automaçãozinha. No bend. Side chainzinho. Esse aqui parece o primeiro que eu mostrei, só que ele tem uma peculiaridade. Ele faz como se fosse um polirritmo, porque eu vou ter uma nota, uma oitava acima, duas notas, uma oitava abaixo. Uma, uma oitava acima, duas, uma oitava abaixo. E o que acontece? Olha só. No primeiro quarto de nota aqui, eu tenho duas notas aqui embaixo, no meio, né? E duas em cima, nas pontas. Mas nessa segunda parte aqui, nesse segundo quarto de nota, eu vou ter três aqui embaixo, e uma aqui em cima, no offbeat. Depois, eu tenho três aqui embaixo, e uma aqui em cima, na segunda casa. Você vê que depois ele vai repetir. A primeira, a cada três ele repete. Então, forma como se fosse um polirritmo, né? Fica mais hipnótico, mais imprevisível. E aí, aqui no final, eu fiz uma variação melódica, só para criar uma tensão. Com um pouco de automação. Esse é outro baixo do nosso banco de presets também, Melodic Tecno 4-0. E todos esses kicks aqui também vêm no pacote, né? 25 kicks com labels aqui, para você saber que tom que está. Dividido em soft. Todos eles são meio soft, mas esses de baixo aqui, os nove primeiros, são mais soft ainda. São kicks muito irados. Sempre automaçãozinha nos baixos, por isso que todos os presets eu gosto de colocar macro aqui, para você fazer automações nos macros e criar esses movimentos. Esse aqui é um baixo que eu chamei de Melodic Groove. Porque ele é sincopado também. Você vê que as notas, é como se fosse, ó. Região menos acentuada, offbeat, na segunda casa aqui, na quarta casa. Ele valoriza muito regiões menos acentuadas. Ele baixa um sincopado. Só que ele forma uma frase melódica. O que é uma frase melódica? É um negócio que tem... É uma historinha que tem começo, meio e fim. E ela volta e não fica enjoativa. Aqui tem uma pequena variação em relação aqui, né? Seria assim, parte A e parte B da melodia. Na parte B, ela tem uma pequena variação aqui em relação à parte A, para criar uma história e não ficar repetitivo, né? Esse eu não fiz automações, eu fiz... Estou desligado. Deixa eu tirar esse delay aqui. Com a automaçãozinha. Bem interessante esse baixão, né? Desses quatro aqui, já dá para fazer várias variações, né? Por exemplo... Esse aqui, dá para ser um baixo mais simples. Valorizando notas... Menos acentuadas, poderia ser mais simplão assim, ó. Existe uma cacetada de música assim também, que é só assim, ó. Às vezes você pode incrementar, colocar mais uma notinha aqui. E aí ele vai ficar mais interessante. Eu gosto bastante desse tipo de baixo, assim. Esse próximo baixo aqui, é um baixo rolling também, mas ele tem um segredinho. Ele tem uma variação rítmica no velocity. A gente tem uma frase aqui, rítmica, do tamanho de meia nota. Um, dois, três. Dois kicks aqui, né? O intervalo de dois kicks. Então, essa variação no velocity aqui, ó. Aqui na primeira nota, está 40. A segunda, 90. A terceira, 120. E a quarta, 90. Então, ele sobe e desce. Só que, na segunda parte, ele... Baixo lá em cima, baixo lá em cima. Então, aqui é uma escadinha e desce. Aqui, ele é mais agressivo. E esse intervalo aqui se repete, tá? De velocity. Claro que você precisa ter um baixo. Baixo configurado com o velocity aqui. Senão, o velocity do Serum não vai funcionar. No caso, esse baixo Igniton aqui do nosso banco. Ele é configurado com o velocity, mas é muito simples. Basta você pegar isso aqui e colocar no volume aqui dos osciladores. Osciladores ou você pode ir na Matrix e colocar Velocity no Amp. Velo. Aí, você vai colocar no Amp geral. No global Amp. Que aí vai ser no Amp geral. Ou você põe em todos os osciladores, tá? Inclusive no Sub e no Noise. No caso aqui, ele já tá configuradão. Fica mais fácil, né? Olha só que beleza. Junto com outros timbres que estão no nosso banco também. Ó. Esse próximo baixo, ele é um baixo que eu chamo de sustentado. É um baixo mais pad-like, parecido com pad, sabe? Com notas longas. Também é muito utilizado. Esse aqui é um baixo, é o bass Aqualis, que é um Reasy Bass. Pode ser qualquer baixo, só que aí a nota não vai ser aquela nota pluck, né? Por exemplo, eu poderia pegar outro baixão aqui. Nesse banco, todos os baixos sustentados, eles estão escritos aqui. Sustain, né? Eu posso pegar, por exemplo, esse Crisales aqui. Tá dando uns estalos aí, porque esses projetos estão com mais de 50 tracks abertas do Serum. Então, são baixos um pouco, mas com envelope sustentados, né? Vamos achar outro aqui, por exemplo, esse aqui. Tá legal também. E é legal você ter um harp daí, meio retinho assim, não fazendo muita variação melódica. Na verdade, esse harp aqui até acompanha a melodia do baixo, mas ele poderia ser reto assim, ó. Que daí, com a melodia do baixo, ó, como fica legal. Fica massa, né? Mesmo exemplo aqui, baixo é um sustentado também, fazendo duas notas. Três notas, na verdade. Não, quatro notas. Fazendo uma melodiazinha aí. Olha só como fica bonito. O processamento tá comendo. Esse outro baixo aqui é um outro exemplo de uma frase melódica, né? Olha só. Ele se repete, ele cria uma historinha melódica. Olha que bonito. Pergunta. Resposta. Pergunta. E resposta com... É a mesma coisa, na verdade, né? A, B, A, B. Então, ele tem uma pergunta e tem uma resposta melódica. Isso é muito interessante. Olha como fica no contexto. Aqui um outro exemplo de um baixo sincopado, porém, esse aqui é bem sub, porque ele tá bem lá embaixo, porque ele tem um stab. Um outro elemento, um outro elemento, um outro synth que fortalece o groove junto com ele. Então, ele fica assim, ó. Ele faz uma cama grave. Mas ele tem esse outro synth plug aqui. Ó. Fica assim. Então, ele utiliza esse outro plug como reforço. Mais deepzão, né? Ó. Outro exemplo aqui de baixão sincopado. No entanto, esse aqui... Ele tem uma... Uma camadinha fazendo a mesma coisa. Camadinha mais top. Com delay. Olha que irado. Nunca mais vai te faltar inspiração para produzir baixo, né? Vamos para o próximo, então. Esse próximo baixo aqui, ele é feito em duas camadas. Temos uma camada sub. Olha só. Sincopado. Tudo, tudo. Tá dando até um cliquezinho. E temos uma outra camada que faz basicamente a mesma coisa. Porém, tem um pouquinho a mais de notas. Tem algumas notas a mais e ele tem um delay. Olha só. Olha que interessante. Tava sem nome ainda quando eu criei. Mas tá no nosso banco também. Olha só. O próximo baixo é aquele rolling oitavado que a gente já falou. No entanto, ele faz uma certa melodia. Olha só. Ele se mantém aqui só a segunda nota oitavada. Mas ele faz assim, ó. Olha que bonito. Olha só. Olha só. E ele tem uma segunda camada. Uma camada de um baixo sustentado. Fazendo as mesmas notas. Olha como é que fica com o baixão sustentado. Dez horas da noite, eu tô tomando café. Cortou o cinto. Pegou um pedaço da outra track aqui porque tá frisado. Aqui temos o rolling galopado que estão evidentes. Somente duas notas. Essa primeira poderia nem ter. Ela é bem fraquinha. Sidechain corta bastante ela. É um baixo muito utilizado no Prog Trance. Você não vê muito a primeira nota. Você não ouve muito a primeira nota, né? Tipo assim, ó. Baixa um rolling. Assim, só que ele é mais galopado. Belíssimo, né? Todos esses presets aqui estão lá no banco pra você pegar e usar como você quiser. Esse último aqui eu já mostrei. É o baixão sincopado estilo Ardic. Muito comum, assim, hoje em dia. Mas eu quero mostrar esses synths aqui porque estão bem legais. Boideira. De novo, um baixão sustentado fazendo as mesmas notas que eu já mostrei anteriormente, porém num outro contexto. Olha como fica interessante. Bom, então é isso, rapaziada. Espero ter trazido novas ideias, novas inspirações pra você criar diferentes ritmos e grooves e padrões de baselines pra suas músicas, fugir um pouco do convencional ou utilizar o convencional de uma forma um pouco mais elegante. Eu trouxe várias ideias pra você. Se você esquecer, assiste de novo esse tutorial. Se você curtir esse tutorial, deixe um comentário aqui abaixo do vídeo. Dá um likezinho aí. Ajuda a nós a crescer esse canal. Beleza? Tamo junto, rapaziada. E até o próximo vídeo.